Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate e também lá do Facebook, né, do Matemática CN EPICAR Sem Fronteiras, tá? Bom, eu vou tentar passar pra vocês aqui uma questão que caiu no Colégio Naval, mas é sempre muito difícil a gente falar em aritmética quando a gente é amigo do cara que é ultra especialista nisso, né, que é o mestre Ivan Mendes, né, ele é ultra especialista nesse negócio, então a gente fica sempre preocupado quando vai falar em aritmética, que é a praia dele, né, então eu vou esquecer por enquanto a questão e vamos pensar no seguinte, esquece a questão por enquanto e vamos pensar na seguinte coisa, imagine que eu quisesse o resto da divisão de 10 por 7, ó, claro que seria mole, né, você pegaria o 10 e dividiria por 7 e encontrava o resto do resto da divisão de 10 por 7, então o resto do resto do resto da divisão, claro, né, mas uma outra forma de pensar seria enxergar esse 10 como sendo 7 mais 3, né, então é é lógico, é lógico, o que vai acontecer? Esse 7 dividido por 7 vai dar resto zero, vai ficar apenas o 3, como 3 não é, não dá para dividir, então o resto da divisão seria o que? O resto seria 3, certo? Muito bem, vamos pensar então agora na potência 10 elevado ao quadrado por 7, ora gente, todos nós sabemos que o Ivan ele é terrivelmente contra o índice de congruência nessa instância do nono ano, e a gente deve convir que ele está com a razão, a gente deve aceitar que ele está com a razão, porque por exemplo, quando eu tenho 10 ao quadrado por 7, repara, na verdade, o 10 não deixou de ser 7 mais 3, então você tem isso aqui para dividir por 7, que seria o 100, 100 por 7, mas é só nós pensarmos o seguinte, bom, isso aqui eu aprendi, isso eu aprendi, é o quadrado de uma soma, então é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, então minha gente, presta atenção no seguinte, não é pelo fato de que serem números 7 e 3 que deixaram de ser, de valer, por exemplo, o quadrado de uma soma, continua valendo, só que aí você está vendo o seguinte, olha, esse cara é um múltiplo de 7, 7 ao quadrado, então o resto aqui é zero, então é como se não existisse essa parcela, é como se essa parcela não existisse, esse cara aqui, ele tem o fator 7, então ele é múltiplo de 7, então como essa parcela não existisse, certo? E aí, na verdade, eu vou ter apenas essa parcela 9, né, e 9 quando eu divido por 7, ele deixa resto o quê? Resto, resto 2, 9 dividido por 7, vai dar 1 de quociente e o resto vai ser 2. E eu posso desenvolver isso para uma série, né, uma série de problemas, sem que seja necessário falar em congruências, nada disso, não há necessidade, realmente não precisa. Por exemplo, quando eu tenho 10 ao cubo por 7, eu vou ter 7 mais 3 elevado ao quadrado, 1, perdão, é o cubo, tá? Repara que poderia ser 10 ou outro número qualquer, você poderia partir em 7 mais alguém, né? Isso aqui é um produto notável que eu conheço também, é o cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, depois o contrário, três vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, e mais o cubo de quem? Do segundo. Então observa que a mesma coisa irá acontecer, esse cara é um múltiplo de 7, então o resto é 0, porque tem o fator 7, aqui você tem um produto e tem o fator 7, então o resto é 0, aqui você tem um produto, tem o fator 7 e o resto é 0, então sobrou apenas quem? 3 ao cubo. 3 ao cubo, quanto dá? 3 ao cubo é 27, né? 3 mais 3, 9 dá mais 3, 27. 27 dividido por 7, 27 dividido por 7 vai dar resto 6. E eu poderia pensar nisso para a potência que fosse, desde que eu soubesse desenvolver as potências, certo? 4, mas mesmo não sabendo, por exemplo, a próxima seria quem? A próxima seria o 10 à quarta por 7. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um outro fator 10, eu vou ter 7 mais 3 ao cubo, e vou ter um outro que multiplica 10, né? E multiplica 7 mais 3. Só que o produto dos restos, o resto de um produto, perdão, é igual ao produto dos restos. Esse cara aqui, ó, ele dá resto 6. Ele deixa resto 6. E esse cara aqui, 7 mais 3, deixa resto 3. Então, isso daria 3 vezes 6, 18. 18 por 7 vai deixar resto o quê? Resto 4. Então, veja, ó, nós não estamos usando nada de fator. Estamos falando nada em congruência, nada de congruência. Tá? Agora, imagine que eu tivesse uma soma, né? Uma soma 10 mais 10 ao quadrado, mais 10 ao cubo, mais 10 à quarta. Então, na verdade, o que eu vou ter aí? O resto dessa soma vai ser igual à soma dos restos. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 3 mais 2 vai dar 5. 5 e 6, 11. 11, 11 mais 4, 15. E vai dar resto o quê? Resto 1. Tá? A partir daí, o que pode acontecer? Né? As coisas vão começar a se repetirem. Tá? Os possíveis restos são, que eu encontrei, 3, 2, 6 e 4. Né? Então, dependendo de quem eu tenha, eu vou ter o quê? Eu vou ter facilmente isso, né? Se eu acrescento mais uma potência aqui, 10 ao quadrado, mais 10 ao cubo, mais 10 à quarta, mais 10 à quinta. Acrescentar esse 10 à quinta, seria pegar esse resto vezes esse. Né? Dá quanto? Deixa eu ver se tá certo. 10 à quinta. 10 à quinta daria quem? Daria o 10 vezes 10 à quarta. Então, seria 3 vezes 4, 12. 12 daria resto 5. Resto 5 aqui, ó. Ó, vou repetir, ó. 10 à quinta é o produto do 10 pelo 10 à quarta. Tá? Só que o 10 deixa resto 3. E o 10 à quarta deixa resto 4. Então, você vai ter 3 vezes 4, 12. 12 por 7 vai dar resto 5. Então, esse cara aqui é resto 5. Tá? Com daqui até aqui eu já tinha resto 1, eu vou passar a ter resto o quê? Resto 6, né? É a soma dos restos. Tá? Tá? Tá perfeito? E por aí vai, né? E por aí eu vou acessinando. Se eu acrescentasse mais uma parcela, seria mais 10 à sexta. 10 à sexta poderia ser, por exemplo, o produto desses dois. Ou esse aqui ao quadrado. Hã? Quer dizer, você pode calcular essas coisas todas sem precisar falar em nada de congruência. Não precisa falar em congruência. Tá? É bobagem. Realmente, o mestre Ivan tem toda a razão. Tá? É... Quer dizer, o fato do binômio... Binômio de Newton também não é do 9º ano. Mas se você soubesse binômio de Newton, ainda ficava mais fácil ainda, né? Porque, na verdade, você vai ter que trabalhar com essas potências aqui. No exemplo que eu dei, você vai estar trabalhando com essas potências. 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, seria 3 à quarta, que seria 81, né? Depois 3 à quinta. O que vai te interessar vai ser sempre a unidade. Hã? Sempre a unidade que vai te interessar. Tá certo? Muito bem. Bom, tem um problema aqui, o... o Ivan propôs lá no... no MSF. eu não vou tocar porque ele vai fazer aí no futuro, né? Ele vai fazer na próxima aula aí dele e tal, eu não vou mexer. Esse problema é o que é o Léo de Naval. Tá? Ele deu essa soma e ele quer saber qual é o resto dessa soma por 7. 2 elevado a 0 é 1. Você pode esquecer. 1. E vamos pensar no seguinte, 2 elevado a 1, o resto vai ser 2. 2 ao quadrado, o resto vai dar 4. Tá? E 2 ao cubo vai dar resto... é 8, vai dar resto 1. Então, veja que essas 3 potências somadas, elas vão deixar resto 0. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. Resta 0. Isso vai acontecer para cada ciclo de 3. 2 à quarta, você vai voltar a ter resto resto 2. 2 à quinta, você vai voltar a ter resto o quê? 4. Né? Perfeito? E aí, 2 à sexta, 64, você volta a ter resto 1. Então, novamente, a soma desses 3 vai dar uma soma 0. então, o que que eu preciso saber na verdade? Eu preciso saber quantos grupos de 3 eu consigo formar. Quantos grupos de 3? Aliás, não é nem quantos grupos de 3. É saber o resto, né? da divisão da divisão da divisão por 3. De 3 em 3 parcelas, eu formo um grupo. Então, o próximo seria 2 à 7, com 2 à 8, 2 à 9. Então, veja, como aqui é 19, aqui fechará o ciclo de quem? aqui fechará o ciclo de 3, ó, 6, 2 à 6, tá? Esse cara, ele não é múltiplo de 3, não. Falar uma bobagem aqui, tá? Vamos ver esse aqui, ó. 19 por 2, é... 10, 12. 12. 10, 12. Então, ele é múltiplo de quem? Ele é múltiplo de 3, certo? Fecha o múltiplo de 3 aqui, ó. Então, você teria 2 elevado a 2017, mais 2 elevado a 2018, mais 2 elevado a 2019. Vai formar um pacote aqui de 3. Então, esse resto vai ser 0. No final das contas, essa soma toda vai ser 0. Só esse cara vai importar. mas esse cara é o 2 elevado a 0. Ele é o 1, né? Então, o resto da divisão final é 1. O resto da divisão é 1. E a opção correta seria a letra E. Então, pessoal, quando... Deixa eu apagar aqui. Falar de restos... Bom, falar de aritmética é complicado, como se tem um amigo, eu já falei, como o Ivan. mas a gente tem que concordar com ele quando ele faz essa crítica à congruência. Por exemplo, para quem conhece o triângulo de Pascal, que são aqueles coeficientes dos binômios, dois, né? Isso fica sopa, né? 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Aqui 1. Sempre começa com 1. 1, 4, 1, 4, 1. 1, 1 mais 4, 5, 4 e 6, 10. 6 e 4, 10. 4 e 1, 5 e 1. Então, aqui elevado a 0, aqui elevado a 1 são os coeficientes, não é? Aqui elevado a 2, aqui elevado a 3, aqui elevado a 4, aqui elevado a 5. Então, por exemplo, esse último que nós vimos aí é o desenvolvimento de A mais B a 5ª potência. De A mais B elevado a 5ª potência. O que ficaria como? Fica assim, A elevado a 5 mais 5 vezes, aí desce o expoente do A uma unidade e aumenta o do B, de forma que a soma sempre dê 5. para um polinômio homogêneo. O próximo vai dar 10, aí o expoente do A cai para 13, do B aumenta, de forma que a soma fique constante, soma 5, soma 5, polinômio homogêneo, 10, perfeito? 10, aí quem é o próximo? A2, B3, 2 e 3, 5, mais 5, cai o A, cai o A, comunidade, e o B aumenta, B a 4, até fechar aquilo no B a 5, porque o A vai ficar elevado a 0 e o B aumenta. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse o resto da divisão de, vou botar aqui, 23 por 7. 23 a 5 por 7. Não vou nem fazer soma, não vou nem fazer soma, só vou fazer o 23, poderia fazer 23 elevado a 1, 23 elevado a 2, 23 elevado a 3, como nós fizemos no exercício do naval, tá? Mas vamos supor que eu quisesse 23 por 7, a 5 por 7. Eu poderia pensar nesse 23 sendo quem? Ora, o A seria 21, por exemplo, que é um múltiplo de 7, mais 2. 21 mais 2, a 5 por 23, divisível por 7. Perdão. 23, né? Que é o que eu quero. Elevado a 5. Ora, repare que isso aqui é o binômio, né? Isso é o binômio. O A é o 21. O A é o 21. Então fica 21 à quinta mais 5 vezes 21 à quarta vezes o BQ2 mais 10, 21 ao cubo B ao quadrado, 2 ao quadrado. Eu vou parar, tá? E iria terminar lá no 2 à quinta. Observe que todos esses caras aqui não interessam. Por que que eles não interessam? Porque todos eles têm o 21. E o 21 é múltiplo de 7. Então o resto é 0. quer dizer, então todo mundo que tiver A aqui, todo mundo que tiver A não vai interessar. Então pra mim só interessa isso aqui. O resto da divisão é 2 à quinta. Isso seria o mesmo que fazer o quê? Pegar o 23 e dividir por 7. 23 dividido por 7 deixa o resto 2. Então seria 2 elevado o quê? A quinta. Tá comprovado aqui. Tá? Tá comprovado aqui. Então na verdade eu só preciso é saber o resto da divisão. De 2 à quinta por 7. Né? 32 por 7 vai dar 4 e vai sobrar o resto 4. Certo? 32 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7 é 28. Mais 4 é 32. Certo? Porque o 2 à quinta. Então o resto da divisão disso aqui é 4. Quer dizer eu não precisava do binômio. Eu não precisava do binômio. Bastava o quê? É dividir 23 por 7 e encontrar o quê? O resto. 23 por 7 daria 2. É o que normalmente nós fazemos aí nas provas. Tá? É o que normalmente a gente faz nas provas. Estuda aquilo que a gente chama de gaussiano, né? é por 2. 2 elevado a 1 o resto vai ser 2. 2 ao quadrado o resto vai ser 4. 2 ao cubo vai dar resto 1. Então a partir de agora começa o quê? A repetição. Como é 5 é 2 à quinta eu vou cair aqui, ó. 2 à quarta eu vou voltar para o resto 2 e 2 à quinta eu vou cair no resto o quê? No resto 4. Certo? Então na verdade os problemas de restos problemas de uma val por mais complexos que sejam dá sempre para a gente dá uma fugida nessa coisa da congruência. Então o Ivan tem toda a razão quando ele fala que não precisa. Essa questão do naval, por exemplo é uma questão simples, né? Nós resolvemos. Tá bom? Gente, um abraço espero ter ficado claro. Qualquer coisa o Ivan vai apertar o meu pescoço e vai me puxar a orelha. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.